Entramos agora nos pontos 3 e 4 da nossa agenda. O ponto 3 é a proposta de Decreto Legislativo Regional nº 5811, primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional nº 2, barra 2020, barra A de 22 de janeiro, que aprova o Plano Regional Anual para 2020, e o ponto 4, proposta de Decreto Legislativo Regional nº 5711, alteração ao Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o ano 2020. A Conferência de Líderes deliberou que estes dois pontos seriam debatidos em conjunto, para o efeito, os tempos para o debate são os seguintes. O Partido Socialista e o Governo dispõem de 35 minutos, o PSD de 30 minutos, o CDS 25 minutos, o Bloco de Esquerda 22 minutos, o PCP e o PPM 20 minutos e a Deputada Independente 5 minutos. Para a apresentação dos diplomas, tem a palavra o Sr. Vice-Presidente do Governo. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A localização geográfica do arquipélago dos Açores está a miúde, à mercê de situações meteorológicas críticas. A imprevisibilidade de tais situações, que não escolhem lugar nem hora, para naturalmente se manifestarem, entroncam na já conhecida resiliência do nosso povo. Por isso, cabe a nós, açorianos, cabe a nós, Governo dos Açores, enfrentar os efeitos de mau tempo. Faz parte da nossa responsabilidade estar à altura dessa mesma resiliência tão característica das nossas gentes. Esta realidade voltou a estar presente nas nossas vidas com a passagem do furacão Lourenço que assolou a região no último trimestre do ano passado. Esta intempérie causou avultados danos que se reprodutiram em habitações, explorações agrícolas, equipamentos de apoio à pesca e empreendimentos de comércio e serviços. E ainda tiveram reflexo na proteção da horda costeira, nas escolas, nas estradas, nos equipamentos públicos e, essencialmente, destruiu e danificou infraestruturas portuárias e os seus equipamentos de apoio. Ou seja, os danos foram transversais às atividades diárias e às rotinas dos assurianos. Assim, logo após a ocorrência do furacão Lourenço, iniciámos de imediato os partecimentos para apurar e avaliar os prejuízos. Ao mesmo tempo, procurámos os meios financeiros necessários à cobertura dos custos de reconstrução e de criação dos mecanismos legais que permitissem agilizar os processos para a sua execução. A entrega na Assembleia do Plano e Orçamento para 2020 ocorreu, como se lembram, pouco tempo depois da passagem do furacão Lourenço e, por isso, não era possível, em tão curto espaço de tempo, fazer a quantificação e orçamentação promenorizada de todos os prejuízos, bem como elaborar um calendário rigoroso de todas as obras necessárias à reconstrução das infraestruturas danificadas. Por essa razão, o Governo dos Açores assumiu, nesse momento, que iria apresentar uma revisão ao orçamento e plano de investimentos da região, quando tivesse uma quantificação feita ou por menor e uma calendarização detalhada de todos os investimentos necessários, bem como assegurado os meios financeiros e a agilização dos procedimentos de concursos públicos. Isto para garantir a mais rápida e eficaz execução dos investimentos indispensáveis. Deste modo, logo concluídos todos os trabalhos de orçamentação, planeamento e calendarização dos investimentos e assegurados os meios financeiros para a concretização desses mesmos investimentos, entregamos na Assembleia, ainda no mês de janeiro, a proposta de revisão do plano e de orçamento que estamos agora a debater. Assim o dissemos e assim o concretizamos. Este documento contempla o reforço das situações orçamentais para fazer face ao início da concretização dos investimentos de reconstrução decorrentes de Lourenço e da execução plena dos apoios previstos a quem ficou afetado pela passagem deste fracão. Conseguimos assim, logo no início do ano, proceder à revisão do plano e orçamento para 2020, dotando a região dos meios financeiros para fazer face, de imediato, aos investimentos previstos e necessários a esta reconstrução. A proposta de revisão do orçamento e plano de investimento assegura um reforço de 59 milhões de euros a executar este ano e representa um aumento de 105 milhões de euros do investimento direto da região face ao orçamentado no ano passado. Com esta revisão orçamental, o investimento público direto cresce para 618,9 milhões de euros, o que representa um aumento de investimento público direto de cerca de 20% face ao ano anterior. Ainda mais relevante é o facto do aumento do investimento público ser conseguido sem qualquer recurso ao endividamento, sendo totalmente financiado pelos recursos próprios da região, pelas transferências do orçamento de Estado e pelos fundos europeus. Ou seja, com o conjunto de apoios financeiros para a reconstrução que conseguimos obter e com o saldo orçamental conseguido em 2019, vamos reforçar o investimento público em 59 milhões de euros sem necessidade de recurso a endividamento. Apesar do orçamento de Estado autorizar o financiamento bancário para a reconstrução e recuperação das infraestruturas e apoios resultantes deste foracão. De um modo mais específico, em 2020, as ações de recuperação e reconstrução de infraestruturas, bem como os apoios económicos e sociais resultantes da passagem do foracão, serão financiados em 26,5 milhões de euros pelo saldo orçamental transitado de 2019, 25,4 milhões de euros através de uma nova transferência do Governo da República, concretizando na íntegra o compromisso de assumir 85% dos custos de reconstrução e 7,4 milhões de euros do Fundo de Solidariedade da União Europeia. Por isso, a conjugação destas três realidades permitiu dotar a região dos meios financeiros necessários ao esforço de recuperação dos danos previstos para este ano de 2020. O saldo da execução orçamental do último ano é previsto ser, no âmbito desta proposta, de 26,5 milhões de euros, ou seja, a execução da receita orçamentada será em 26,5 milhões de euros superior à despesa concretizada, o que permite este ano reforçar a receita nesse valor e assim contribuir para o financiamento dos investimentos de reconstrução e recuperação. O saldo orçamental resulta da primeira transferência de 20 milhões de euros efetuada pelo Governo da República no final do ano passado para esta reconstrução, conjugada com o facto da região ter conseguido uma execução total da receita própria prevista no orçamento, mais precisamente 99,8%, e conseguido obter uma poupança de 7,5 milhões de euros nas despesas de funcionamento da região face ao orçamentado. O reforço do plano de investimentos de 59 milhões de euros incorpora, pois, 56 milhões de euros de investimento a aplicar este ano na recuperação e reconstrução de infraestruturas dos danos causados pelo furacão e os apoios decorrentes dos custos suportados por esta calamidade. Feito o levantamento dos prejuízos, com rigor e pormenor, foi definida a correspondente calendarização para garantir a reconstrução da forma mais rápida possível, cumprindo os prazos e procedimentos legais mínimos para a elaboração de projetos e início das obras. Do aumento do investimento proposto para 2020, reparte-se da seguinte forma. 38,4 milhões correspondem ao apoio à recuperação de infraestruturas, equipamentos portuários e transporte de mercadorias, a saber, obra de proteção de emergência, construção da Ponte Cais e recuperação do Porto das Lares das Flores, reparação do molho do Porto das Poças e projeto de construção de novo Porto das Lares das Flores, entre outras intervenções na Ilha das Flores. E também a recuperação de equipamentos e infraestruturas portuárias nos portos do Corvo, Horta, Lares do Pico, Madalena, Velas, Angra do Heroísmo, Ponta Delgada e Vila do Porto. Bem como o investimento no sistema de transporte marítimo de mercadorias para as ilhas do Grupo Ocidental. 4 milhões de euros para a recuperação de danos em infraestruturas marítimas, designadamente muros de proteção, galgamentos e recogamentos na orla costeira. 2,9 milhões de euros para a recuperação de infraestruturas de apoio à pesca, nomeadamente portos de pesca, casas de aprestos, entrepostos e edifícios de apoio à pesca. 2,2 milhões de euros para a recuperação de infraestruturas rodoviárias, 1,5 milhões de euros para a recuperação dos danos em edifícios escolares e habitações, 880 mil euros para a recuperação de infraestruturas na área do ambiente e 2,8 milhões de euros para apoio às empresas e empresários agrícolas, decorrentes dos prejuízos causados não só pela passagem direta de Forocão, mas também da totalidade dos prejuízos decorrentes dos constrangimentos que ocorreram no transporte de mercadorias para as flores e para o Corvo. Assim se assegura com rigor, transparência e em parceria com a Câmara de Comércio da Horta o apoio justo e total a quem e que corresponda efetivamente aos regiais prejuízos das empresas afetadas. Não é através da criação de um regime de isenção de pagamento de contribuições para a segurança social, que sendo até muito mais fácil de implementar e até sem qualquer custo para a região, não seria nunca uma solução justa nem rigorosa e muito menos transparente para apoiar de facto as empresas no valor exato da totalidade dos prejuízos que efetiva e comprovadamente tiveram. Mas não ficamos por aqui. Entendemos que o nosso apoio aos municípios e estendemos o nosso apoio aos municípios da região, isto é, o Governo dos Açores decidiu também apoiar as câmaras municipais afetadas pelo Forocão, financiando 85% dos custos decorrentes da recuperação de infraestruturas e equipamentos municipais. Assim, está previsto nesta proposta de Plano Orçamento um apoio às autarquias da região de 3,4 milhões de euros. Nesta revisão do Plano Orçamento está também contemplada a atualização das transferências para a SATA no âmbito das obrigações de serviço público em Terilhas, decorrentes do acréscimo de passageiros transportados no valor de 3 milhões de euros, financiados também por saldo orçamental de 2019. A proposta de revisão do Plano de Investimentos para 2020 aumenta, pois, o investimento público em 59 milhões de euros, o que representa um crescimento de 20% do investimento público face ao ano anterior, sem recurso ou endividamento. Esta situação só é possível porque o Governo dos Açores conseguiu assegurar do Governo da República a compartilha de 85% dos custos de recuperação dos danos de fracão, porque ativou o Fundo de Solidariedade da União Europeia e obteve um saldo orçamental em 2019 que reforça a receita disponível para 2020 e que é totalmente canalizada para financiar este reforço do investimento público. Com a aprovação da revisão do Plano e do Orçamento da Região, estão reunidas as condições para se iniciar o enorme esforço de reconstrução e recuperação de todas as infraestruturas afetadas, cujo montante total e global será superior a 313 milhões de euros, acrescido o IVA das infraestruturas portuárias. Deste modo, o Governo dos Açores cumpre o seu compromisso de assegurar uma recuperação e reconstrução o mais depressa possível, nos próximos mínimos de elaboração dos projetos e dos limites legais de procedimentos de contratação pública. Estamos assim a cumprir os compromissos de reconstrução e recuperação o mais rapidamente possível, com sustentabilidade financeira, tendo já garantido ao mesmo tempo os recursos financeiros para fazer face à totalidade destes prejuízos e sem pôr em causa nem afetar ou atrasar qualquer outro investimento público previsto. É este o objetivo desta proposta. Acreditamos que com este documento é a resposta certa para vencer os desafios que se colocam à região na singularidade das nossas ilhas. Esta é a solução que apresentamos e que nas horas mais precisas, assumindo a responsabilidade de estar à altura da capacidade de superação do nosso povo. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a revisão do Orçamento e Plano para 2020 é tão bem oportuno um momento para reforçarmos as soluções para assegurar maior estabilidade do emprego. A estabilidade do emprego tem constituído uma das nossas prioridades, tendo em conta a evolução muito positiva do emprego nos Açores. Emprego mais estável, mais bem remunerado e mais qualificado constitui a matriz das políticas de emprego que implementámos neste novo ciclo de desenvolvimento da região. Com o objetivo de reforçar a estabilidade do emprego, assumimos no Orçamento deste ano a integração nos quadros de pessoal da Administração Pública Regional de todos os trabalhadores com contrato a termo certo ou prestação de serviços há mais de dois anos. Estando já em fase de conclusão e execução deste compromisso, posso anunciar que iremos integrar, até ao final deste mês, no quadro da Administração Pública Regional, 189 funcionários que estavam em contrato a termo certo ou prestação de serviços há dois ou mais anos. após o levantamento efetuado e as candidaturas apresentadas, concluímos que, afinal, apenas 1,7% dos trabalhadores da Administração Pública Regional das carreiras do Regime Geral estavam, afinal, nessa situação. Esta realidade demonstra inequivocamente que a Administração Pública Regional tem um quadro pessoal estável e assente na contratação sem termo, sendo dos contratos a termos verdadeiramente residuais. Concluído este processo e assegurado a estabilidade do quadro de pessoal da Administração Pública Regional, consideramos que importa abordar com rigor as necessidades permanentes de pessoal que ainda existam na Administração Pública Regional, no âmbito das carreiras dos Regimes Gerais, em particular nas áreas da Educação e da Saúde. Nos termos do definido na Lei de Trabalho em Funções Públicas, será aprovado, até ao final do primeiro trimestre de cada ano, o mapa global de recrutamento da Administração Pública Regional, que determina o número de lugares a concurso para a Administração Pública por cada serviço. No último ano foram 897 lugares a concurso e em 2018 tinham sido já previstas e disponibilizadas mais 721 vagas. Após a conclusão desse processo de integração dos trabalhadores e antes do aprovamento das necessidades permanentes de pessoal que ainda estão por preencher, o Governo dos Açores considera que é o momento de determinar com rigor, transparência e objetividade as situações de eventuais necessidades permanentes de pessoal que estejam a ser suprimidas com recurso a trabalhadores a exercerem funções através de programas de inserção socioprofissionais, ou seja, vulgarmente conhecidos como ocupacionais. Gostava por isso de anunciar que o Governo dos Açores decidiu, em articulação com o Grupo Parlamentar de PS, apresentar uma proposta que assegure a integração dos trabalhadores que estejam desempenhando funções na Administração Pública Regional ou em empresas públicas integradas no perímetro, há pelo menos 3 anos, com interrupção não superior a 120 dias, ao abrigo dos programas de inserção profissional, designadamente ocupacionais, correspondendo por isso a necessidades permanentes da Administração Pública Regional. Desde que detenham as habilitações académicas exigidas para a respectiva categoria profissional, serão integrados no quadro da Administração Pública os trabalhadores, que à data de publicação do Orçamento, 8 de Janeiro, estejam, há pelo menos 3 anos, a exercer funções no mesmo serviço da Administração Pública Regional ou Empresa Pública. Com esta decisão, o Governo dos Açores pretende reforçar ainda mais a estabilidade da Administração Pública Regional e contribuir para a estabilidade profissional e pessoal de quem tem exercido com dedicação a sua atividade, correspondendo a necessidades permanentes da Administração Regional, valorizando assim o seu esforço. Após a conclusão destes processos de integração, será possível, pois, com rigor, definir e quantificar as reais necessidades permanentes de pessoal na Administração Pública, ainda por satisfazer e que serão preenchidas através de aberturas de concursos públicos, autorizar através do mapa de recordamento global da Administração Pública até ao final do mês de março. Para que todo este processo esteja concluído até ao final do próximo mês, é essencial a aprovação prévia, só possível nesta revisão do Orçamento, da integração de quem já satisfaz necessidades permanentes, com ênfase nos setores da educação e da saúde. Concluídos estes procedimentos, teremos uma Administração Pública Regional ainda mais estável, qualificada, motivada e renovada, para servir cada vez melhor os assurianos. Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, gostaria de salientar, no entanto, o mérito que tiveram os programas de inserção socioprofissional, durante os anos em que foi necessária uma resposta por parte do Governo dos Açores que ajudasse a combater os efeitos negativos provocados pela conjuntura internacional nas famílias assurianas. Os programas de inserção socioprofissional foram potenciadores de qualificação e do aumento de competências das pessoas em situação de desemprego, de contacto com o mercado de trabalho, contribuindo assim para a sua empregabilidade e integração profissional. Em época de retoma económica e de crescimento do emprego, podemos verificar que só em 2018, os assurianos que terminaram os programas ocupacionais, mais de 70% estavam empregados seis meses após o termo da medida, cumprindo os objetivos desses programas e retomando a sua integração no mercado de trabalho. Hoje, de acordo com os dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional, temos nos Açores menos de metade dos beneficiários dos programas ocupacionais que existia no início desta legislatura. Ou seja, temos agora menos 3.364 assurianos em programas ocupacionais e ao mesmo tempo temos menos 2.629 assurianos desempregados inscritos. Isto é, só nesta legislatura foi possível criar emprego para 5.993 assurianos que estavam em programas ou estavam desempregados. Nesse sentido, gostava de referir também que, ao contrário de que se costuma ser afirmado, os assurianos beneficiados dos programas ocupacionais, apenas 25%, ou seja, um quarto, estão a desempenhar funções na Administração Pública Regional. Assim, fica claro que grande parte dos assurianos em medidas ocupacionais, cerca de 75%, ou seja, três quartos do total, desempenham funções fora da Administração Pública Regional, nomeadamente na Administração Local, instituições particulares de sociedade social, cooperativas e outras instituições sem fins lucrativos. Consideramos que é também o momento destas entidades acompanharem e seguirem o esforço e o exemplo do Governo dos Açores e da Administração Pública Regional, assegurando mais estabilidade a quem a eles serve. Mas também queremos deixar muito claro que, concluído este processo de inventariação e preenchimento das atuais necessidades permanentes de recursos humanos da Administração Pública, a evolução e o ajustamento futuro dessas necessidades permanentes serão satisfeitas exclusivamente através das vagas disponibilizadas no mapa de recrutamento global anual em concurso público. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, tendo em conta que entre a apresentação desta proposta de revisão do Orçamento e o seu debate hoje nesta Assembleia ficou concluída a execução orçamental de 2019, é possível também atualizar, se assim o entenderem, o saldo final orçamental definitivo do último ano. Ponendo por isso também anunciar que o saldo orçamental em 2019 foi ainda em 5,5 milhões de euros superior ao valor que consta desta proposta, possibilitando assim um reforço adicional de 5,5 milhões de euros da receita da região para 2020, que consideramos que deve ser afeta à correspondente dotação previsional. Senhora Presidente, com a aprovação desta proposta de revisão do Orçamento, cumprimos os nossos compromissos. No mais curto espaço de tempo, dotando a região dos meios financeiros e das condições operacionais para recuperar a totalidade dos prejuízos e dos tragos decorrentes da passagem do fracão Lourenço, sem prejudicar, condicionar ou afetar os outros investimentos previstos. Conseguimos responder a este desafio e aqui estamos para empreender esta nova etapa do nosso desenvolvimento, pelos Açores e pelos açorianos. Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado Bruno Bell, tem a palavra. Os documentos em discussão visam essencialmente reforçar os programas do Plano para 2020, inscrevendo verbas relativas ao início das intervenções necessárias à reconstrução e recuperação dos efeitos do furacão Lourenço no valor de 55,7 milhões de euros. Por outro lado, são ainda inscritos mais 3,2 milhões de euros nas compensações financeiras à SATA nos termos do Contrato de Serviço Público de Transporte Aéreo de Passageiros Interilhas. O financiamento deste aumento resulta do saldo de gerência de 2019, na sua maioria com origem em transferências do Orçamento de Estado não utilizadas, bem como nas verbas inscritas no Orçamento de Estado para 2020 no valor de 25,2 milhões de euros e do financiamento da União Europeia no valor de 7,4 milhões de euros. O PSD, desde a primeira hora, tem acompanhado todo o processo decorrente do furacão Lourenço, de forma séria, responsável e proactiva. O PSD apresentou propostas que, infelizmente, não foram acolhidas, as quais, em nosso entender, poderiam ter minimizado alguns dos efeitos negativos. Recordámos, por exemplo, uma coisa muito simples, a constituição de um gabinete de coordenação com o efetivo poder de decisão na dependência direta do Presidente do Governo Regional. Esta medida poderia ter evitado a absoluta descoordenação no processo de abastecimento às flores e corvo. Entendemos e partilhamos a opinião generalizada das pessoas afetadas, designadamente das flores, do corvo, do feial, de que o Governo não agiu com competência, com a celeridade necessária e de forma solidária. Enfim, não esteve à altura. Na proposta de revisão do Plano, a reduzida desagregação das verbas não permite a este Parlamento ter uma apreciação exata, apropriada e individualizada sobre os montantes destinados à recuperação de infraestruturas portuárias e de equipamentos portuários. Uma maior desagregação permitia decidir com maior conhecimento e facilitaria a decisão, tanto mais que estamos em Fevereiro e, seguramente, essa informação existe e está na posse do Governo. Essa limitação em nada contribui para uma transparência que entendemos ser essencial nesta situação. Constatamos que estão inscritos montantes para fazer face aos prejuízos dos agricultores relativamente às colheitas. Contudo, não verificamos qualquer apoio aos agricultores que tiveram custos acrescidos pela impossibilidade de exportação dos seus animais. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, A presente proposta contempla todos os instrumentos financeiros que o Governo entende serem os necessários e suficientes para enfrentar os problemas decorrentes da passagem do Foracão Lourenço. Uma vez este documento aprovado, não haverá lugar a desculpas ou atrasos na recuperação dos estragos e no consequente retorno à normalidade da vida das pessoas. Sendo certo que a aprovação desta proposta em nada depende do sentido de voto do PSD, ainda assim, estando em causa o interesse regional, o nosso apoio à presente iniciativa é total. O nosso foco é o interesse regional e a importância de rapidamente entrar em funcionamento este conjunto de instrumentos financeiros necessários para que se passe imediatamente para o terreno, efetuando a recuperação das infraestruturas afetadas nas diferentes ilhas, apoiando as pessoas e apoiando as empresas afetadas pela passagem do Foracão Lourenço. O objetivo desta revisão orçamental é dar resposta à calamidade provocada pelo Foracão Lourenço e isso é bem-vindo. Para o PSD, o interesse dos açorianos tem de prevalecer sempre no debate político, na postura do Parlamento, na ação do Governo. O PSD-Açores dá claramente um sinal que está sempre ao lado da resolução dos problemas que afetam os açorianos. Isso, naturalmente, não dispensa à ação fiscalizadora do PSD, como Partido de Oposição e Alternativa de Governação. Este será o nosso desafio da forma responsável, correspondendo ao interesse e na defesa das populações. Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Silva. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A alteração agora efetuada ao Plano e Orçamento da Região para 2020 traduz, de forma muito clara, o nível de compromisso, de responsabilidade e de solidariedade do Governo dos Açores e do Partido Socialista. Demonstra também a solidariedade com os açorianos que foram afetados pelo Foracão Lourenço. E demonstra ainda a solidariedade e o diálogo com as autarquias, a realção da importância da parceria, porque só assim é possível resolver os problemas das pessoas. É por isso que dou nota, nesta primeira fase da minha intervenção, da alteração ao orçamento para contemplar o aumento de 70% para 85% dos apoios concedidos às autarquias no âmbito da recuperação dos estragos causados pelo Foracão Lourenço. Destaco ainda o compromisso assumido com os açorianos, através do Presidente do Governo Regional dos Açores, desde as primeiras horas, e de mais membros do Governo, que assumiram e comprometeram-se, logo desde o início, que iriam ressarcir e compensar os açorianos que tinham sido prejudicados na exata medida dos seus prejuízos. Responsabilidade, Srs. e Srs. Deputados, na forma de atuação, porque o Governo Regional dos Açores não embarcou em demagogia, como fez o PSD, ao prometer tudo a todos, de forma igual e até a causão de injustiça. Sem primeiro avaliar, sem primeiro quantificar, e até prometeu compensar os que não foram prejudicados. Responsabilidade, Srs. e Srs. Deputados, porque o Governo apresenta agora a esta Assembleia um orçamento retificativo, como prometeu, com o aumento do investimento público, na ordem dos 59 milhões de euros, sem aumentar ou indevidamente a que estava autorizado. E disso deve ser dado nota. O aumento do investimento, na ordem dos 56 milhões de euros, podem ser decompostos em infraestruturas, portos e transportes, com valor a rondar os 38 milhões de euros. Podem ser alocados também à recuperação de estradas, aos prejuízos verificados em algumas autarquias, aos apoios concedidos para a habitação, para a agricultura, para as pescas, mas também para o apoio às empresas. E isso, Sr. Deputado Bruno Bell, é exatamente a decomposição do investimento que se o criticou. E isso está bem explícito nos documentos em análise. Bastava dedicar algum tempo à apreciação dos documentos e conseguiria ter em si informação. Mas também gostaria de destacar, nesta minha intervenção, a celeridade e a rapidez com que atuou o Governo Regional dos Açores e demais entidades públicas. Porque, num curto espaço temporal, iniciou todos os procedimentos legais, decortou a situação de calamidade pública regional e iniciou, desde o início, procedimentos e medidas muito concretas para permitir minimizar os impactos do fracão e repor, dentro do que era possível, a normalidade nas ias mais afetadas. Celeridade e rapidez também na atuação e na reconstrução. Porque, nas horas imediatamente seguintes à passagem do fracão, vimos funcionários públicos dedicados a proceder a limpezas, a dragagens, a reparações, desde a primeira hora, com o intuito de minimizar o impacto do fracão, com o intuito de garantir alguma normalidade e, assim, permitir resolver os problemas que foram provocados por uma calamidade chamada Fracão Lourenço. É verdade que existiram percalços, é verdade que existiram problemas de comunicação e até de logística. Reconoscemos, hoje é muito mais fácil verificar isso. Mas isso aconteceu ao mesmo tempo que tínhamos um porto totalmente destruído e mesmo com alguns períodos de mau tempo sucessivos. Mas também é verdade que hoje já temos um navio que foi ofertado pelo Governo Regional dos Açores em tempo recorde, e isso é bom reconhecer, a operar no Grupo Ocidental e a repor alguma da normalidade no abastecimento de mercadorias. É igualmente verdade que a Portos dos Açores já desdoou a primeira fase da obra de reconstrução do Porto das Flores, na ordem dos 18 milhões de euros, apenas três meses depois da passagem do fracão. É a obra, de facto, mas resulta de muito empenho e dedicação do Governo Regional dos Açores, dos funcionários públicos e também dos voluntários que se dedicaram desde o início na reconstrução dos danos provocados pelo Fracão Lourenço e aproveito para realçar o empenho e a dedicação de todos nesta importante missão. E por fim, termino nesta intervenção, realça a solidariedade regional e nacional. Solidariedade regional porque os açorianos logo perceberam o real impacto do fracão, independentemente da ideia da origem, São Miguel, no Pico, na Graciosa, nas Flores, em qualquer sítio, e isso é bem visível nos parceiros que recebemos na Comissão de Economia, dos diversos conselhos de dia e até da Amorá, que dá o parecer favorável a esta alteração, revisão orçamental, tecnicamente falando, e também reconhecendo a unanimidade e a importância de dar um parecer favorável nesta alteração que é feita. Solidariedade nacional, e é importante realçar porque, felizmente, temos um Governo da República do Partido Socialista, um Governo do Partido Socialista que soube demonstrar, desde a primeira hora, e em tempo recorde, a sua solidariedade com as populações afetadas, com os açorianos, disponibilizando todos os meios ao dispor, decretando a situação de calamidade pública nacional e compartilhando em 85% os prejuízos verificados. Isso, sim, Srs. Deputados, é solidariedade, e é bom relembrar que, no passado, Governos de direita negaram a ajuda aos açorianos, mandaram os açorianos ir à banca e demonstraram que não podemos contar com governos do Partido Socialdemocrata e do CDS, neste caso. São por essas razões que fez, faz e continuará a fazer diferença ter um Governo do Partido Socialista na República e na região, porque os açorianos ficaram a saber com quem é que podem contar. Isso já foi visível em 2019, quando o Governo da República, apenas alguns dias depois, transferiu cerca de 20 milhões de euros para a região, no orçamento para 2020, também estão contemplados mais de cerca de 25 milhões de euros, e tudo isso é feito em estreita parceria com o Governo dos Açores, com vista a resolver os problemas dos açorianos. E, por isso, concluo da forma como inicia esta intervenção. A apresentação desta revisão orçamental em tempo recorde traduz a postura de compromisso, de responsabilidade e de solidariedade com os açorianos, sejam dos Governos da República, do Governo do Partido Socialista, demonstraram estar ao lado dos açorianos na resolução dos problemas, conforme se comprovam no documento em anexo. Mais do que números, mais do que números e o documento em análise comprova o aumento do investimento público, que é significativo, A alteração orçamental prevê medidas e investimentos que ajudam a resolver os problemas das pessoas, repondo a normalidade possível e minimizando o impacto do fracão. É por tudo isso que os açorianos sabem que podem contar com o Partido Socialista para governar aqui e na República. Muito bem. Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Alonso Miguel. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. Deputados, Bom, começo por referir que o que está em análise neste momento não é a atuação que teve o Governo Regional a quando da passagem do fracão Lourenço. Também não está em causa alguns dos aspectos que foram frisados pelo Sr. Vice-Presidente e nem me vou referir à propaganda eleitoral feita pelo Sr. Deputado Carlos Silva em jeito de pré-campanha eleitoral. O que está em causa e vou singir a minha... Vou singir a minha intervenção à componente que me parece que justificou e motivou a apresentação destas propostas de revisão do Plano e Orçamento da região para 2020 e que, à partida, seria sempre largamente consensual que se prende com o reforço da dotação orçamental com verbas provenientes do Governo da República e também do Fundo de Solidariedade da União Europeia com vista à realização dos investimentos necessários e urgentes para fazer face aos prejuízos causados pelo fracão Lourenço razão pela qual estas propostas merecerão naturalmente a nossa concordância. Se alientamos ainda como positiva e justa a medida que foi, a decisão que foi tomada de aumentar a comparticipação de 70% para 85% da comparticipação aos investimentos realizados pelas autarquias na medida em que também esta foi a comparticipação feita pela República aos investimentos feitos na região e, portanto, parece-nos também de referir que esta é uma medida positiva e justa. Parece-nos, no entanto, que teria sido pertinente ser apresentada uma desagregação das verbas destinadas a fazer face aos efeitos da intempérie nos diversos programas que são apresentados e que isso nos permitiria uma análise muito mais clara e transparente das finalidades a que se destinam estas verbas e, portanto, terminaria fazendo esta referência que teria sido, em termos de transparência e de clareza, muito positivo que essa desagregação das verbas devesse sido efetuada. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado António Lima tem agora a palavra. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Esta proposta, como já foi amplamente referido, visa alterar o orçamento, tendo em conta aquelas que são as comparticipações financeiras do Governo da República, da União Europeia, com vista a fazer face aos prejuízos que todos conhecemos e reconhecemos decorrentes da passagem do furacão Lourenço. Não são raras as vezes que os desastres naturais que os Açores, infelizmente, bem conhecem obrigam a alterações de fundo na vida das pessoas. Neste caso, estamos perante também a necessária alteração orçamental para se fazer face a estes mesmos prejuízos que, para além do prejuízo imediato na vida das pessoas, se prolongará por muitos anos, principalmente no grupo ocidental, nas Ilhas das Flores e do Curvo, de forma indireta, para além dos prejuízos de muitas outras ilhas. Obviamente que saudamos e achamos positiva, muito positiva, a decisão de compartilhar em 85% aqueles que são os custos decorrentes dos efeitos do furacão Lourenço pelo Governo da República e o que garante, obviamente, que exista a capacidade orçamental da região para intervir e recuperar rapidamente as infraestruturas destruídas e para que possam também custear aquilo que é o transporte e que garante o abastecimento às populações. Este compromisso, cumprido, e acreditamos que tem mesmo de ser cumprido, a que soma o compromisso do Governo Regional, já assumido também, em compensar os prejuízos efetivos no que diz respeito aos empresários do comércio, seja da agricultura, são, obviamente, compromissos que são importantes e que ajudam, esperamos nós, ajudam de forma decisiva a que os impactos do furacão Lourenço na economia das ilhas do grupo segmental, fundamentalmente, mas não só, principalmente no caso agrícola, sejam, esses impactos sejam fortemente atenuados. Outras medidas poderão ser necessárias no futuro, obviamente, que a evolução e a análise constante do evoluir da situação deve sempre ser tida em conta. É, no entanto, e não posso deixar de frisar isso, essencial que os compromissos por todas as partes sejam cumpridos. No orçamento, para além da necessária alteração dos valores das transferências, como já foi referido e já referi também, define-se um regime de compartilhação às autarquias, que pode atingir também 85%, o que nos parece também adequado e, portanto, no sentido de recuperar infraestruturas que tiveram prejuízos, infraestruturas municipais. Votaremos, obviamente, favoravelmente a estas propostas de alteração, se aliento também a necessária, que tivesse sido efetivamente desagregado no que diz respeito ao plano, as verbas que foram, as medidas que foram reforçadas e não é para os partidos, que os partidos têm o tempo e a obrigação de as ver, mas é também para os açorianos e açorianas que não precisam ir para todos os órgãos para facilmente consultar o plano e saberem exatamente o que é que foi alterado. Não é uma questão só para o Parlamento ter acesso, é para a sociedade, no seu tudo, ter acesso a estas alterações. Obviamente que votaremos favoravelmente, salientando que o que estamos a votar favoravelmente é a alteração ao plano. Não estamos, obviamente, a mudar o nosso sentido de voto do plano que foi aprovado em novembro. Aqui há uma alteração em concreto para fazer face a uma situação em concreto e que, obviamente, nós estamos de acordo com essas novas verbas para estas medidas que visam recuperar os prejuízos do Furacão Lourenço. Não posso também deixar de referir nesta intervenção ao anúncio da proposta pelo Sr. Vice-Presidente, ao anúncio da proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que também foi uma novidade neste Parlamento, que é o Governo apresentar uma proposta de um partido, mas estamos sempre a aprender. E vem o Governo Regional também e o Partido Socialista, já não sei bem a quem é que é de referir, para anunciar uma proposta de alteração que visa integrar trabalhadores ao abrigo dos chamados programas ocupacionais. Bem, eu começo por dizer que deveria, e vou àquela velha máxima, que deveria haver eleições todos os anos. É pena que não haja eleições todos os anos, porque assim, talvez, a precariedade nos Açores fosse algo muito mais reduzido, fosse algo com uma expressão muito menor. E eu recordo que o Bloco de Esquerda já propus e já defendeu muitas vezes a integração de trabalhadores ao abrigo de programas ocupacionais, inclusive com projetos de queda de objetivo regional. A adaptação à região do PREVPAP tinha também, para além de outros, esse objetivo. E não é só, não se trata apenas da forma de o fazer. Porque eu recordo que aqui, tantas vezes, debatemos este assunto, se fosse através de iniciativas, fosse através de debates que suscitamos, ou outros partidos suscitaram, em que a questão do trabalho e a questão da precariedade foi levantada, o Governo Regional e o Partido Socialista sempre negaram a existência de trabalhadores ao abrigo de programas ocupacionais a desempenhar funções que são essenciais nos serviços, funções permanentes. E isso sempre foi negado pelo Governo e pelo Partido Socialista. Chega-se a Fevereiro de 2020, ano de eleições, o Partido Socialista e o Governo reconhecem que há trabalhadores ao abrigo de programas ocupacionais a cumprir necessidades permanentes nos serviços públicos da região, na administração pública. E nós sabemos que isso é verdade. Finalmente, bem-vindos, reconheceram que a precariedade é uma realidade na administração pública. A precariedade estende-se muito para além da precariedade ao nível dos contratos a prazo, dos recibos verdes, está nas centenas de trabalhadores ao abrigo de programas ocupacionais, muitos deles, e se talvez tivesse contribuído, muitos deles manifestaram-se há poucos dias em frente ao Palácio de Santana, talvez isso também tenha dado uma pequena ajuda. E nas escolas, nos centros de saúde, nos hospitais, eles são muitos e são eles que garantam o efetivo funcionamento destes serviços. Ainda bem que o Governo Regional o reconhece, mas já devia ter reconhecido há três ou quatro anos atrás, sempre que o Bloco de Esquerda o tem defendido e o tem alertado, e esse problema já poderia estar a muito resolver. Vamos analisar, obviamente, a proposta da alteração do Partido Socialista, mas não posso deixar de dizer que o Partido Socialista e o Governo, nesse aspecto, vêm, mas vêm muito tarde. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Corvelo, tem a palavra. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, no passado dia 2 de Outubro, o Francão Lourenço deixou um rastro de destruição nos Açores e, com particular destaque, para a Ilha das Flores. Nesta ilha, a destruição de maior monta e, com consequências brutais e inevitáveis para a população da Ilha das Flores, foi a destruição do Porto Comercial das Flores. Imediatamente se constou que a destruição do Porto nas Lajes das Flores fazia a ilha recuar mais de 30 anos no abastecimento de mercadoria às ilhas do Grupo Ocidental, bem como na exportação dos seus produtos, nomeadamente do gado vivo. O Governo Regional traz-nos a proposta da primeira alteração ao Plano Regional Anual para 2020, que executará em diversas áreas as tarefas de recuperação dos efeitos das antipérias do Lourenço. Estando obviamente de acordo com esses apoios e obras de recuperação em diversas ilhas, devemos referir que a representação parlamentar do PCP se manterá alerta para a necessária execução célere destes apoios e destas obras. Merece-nos especial atenção que os empresários florentinos sejam rapidamente ressuscitidos pelos prejuízos sofridos devido à menor atividade económica dos últimos meses em consequência da destruição do transporte marítimo de mercadoria. Só assim poderá ser assegurada alguma retoma na dinâmica económica na Ilha das Flores. Senhora Presidente, Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, não poderão também ser esquecidos os agricultores corvinos e florentinos. Concretamente, o apoio que esses devem receber pelos custos acrescidos que tiveram e ainda sofrem com a alimentação extraordinária do seu gado, não exportado devido à descontinuidade do transporte marítimo que afetou imenso essas explorações de gado vivo destas da Ilha das Flores e da Ilha do Corfo. Também se torna necessário que seja célebre e executada a recuperação dos estragos causados em algumas habitações nas ilhas do Grupo Central e Ocidental, em especial enfoque na Ilha do Faial, pois muitas famílias perderam os seus bens com a passagem do Foracão Lourenço. Muito importante também é a recuperação dos estragos causados em portos de pesca na Ilha do Pico, assim possibilitando que os pescadores picarotos possam retomar a normalidade da sua atividade. É necessário que o Governo tome contato com a realidade e seja capaz de ouvir e tenha a capacidade de aceitar as melhores propostas para a solução destes problemas. É que ninguém, mais do que os florentinos e do que os corvinos, os faialenses e os picarotos, desejam que sejam encontradas as melhores soluções para a resolução célebre destes problemas. Assim, a representação parlamentar do PCP irá acompanhar de perto a sua execução e votará favoravelmente às propostas contidas nesta primeira alteração do Plano Regional Anual de 2020. para 2021. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Vasco Viveiros. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Vice-Presidente, Srs. Membros do Governo. Na sua intervenção, Sr. Presidente, falou várias vezes no saldo do orçamental, que é de 12 milhões de euros, acrescidos 20 milhões de euros do orçamento de Estado que não foram gastos em 2019, e a pergunta que lhe faço é essa. Sendo que a receita, como disse, foi executada em 100%, afinal, qual foi a taxa de execução do Plano, que no final do terceiro trimestre estava em 57%, 58%. Ou seja, para nós é relevante perceber qual foi a taxa de execução do Plano, tendo em conta que há um saldo, tendo em conta que a receita foi executada a 100%, como disse. E, portanto, é relevante e é importante juntar quer a execução do Plano, quer a execução do orçamento. De outra maneira, a conclusão seria, se a taxa de execução do Plano não estivesse próximo de 100%, significava que o Governo alguma coisa orçamentou de uma forma errada e, de facto, não faz sentido. Se não executou o Plano a 100%, que venha aqui enaltecer o saldo orçamental que teve. E, portanto, só faz sentido falar num saldo orçamental e isso só seria positivo se tivesse executado o Plano, as verbas de Plano, numa taxa próxima de 100%. Outra questão que o Sr. Deputado António Lima já levantou, finalmente o Governo reconhece que há trabalhadores ocupacionais que estavam em necessidades permanentes na Administração Pública e em algumas empresas públicas. A questão que coloco é o que é que mudou desde Novembro até agora para que esta medida não tivesse sido incluída na proposta do orçamento para 2020. De facto, o que é que mudou nesses dois meses para que o Governo, na medida que toma agora, ou que é proposta agora, não tivesse sido incluída. Aliás, eu não sei se é lícito associar isso àquilo que é o objetivo da taxa de desemprego do Governo que constava do Plano para 2020, de 5,6%, e aquilo que foi o aumento da taxa de desemprego do terceiro para o quarto trimestre, de 7,3% para 7,6%, e ainda a diminuição da população empregada, que foi a grande notícia na discussão do orçamento de 2020, que foi a população empregada no terceiro trimestre era de 116 mil, a mais alta desde sempre, desde que há registros, mas que no quarto trimestre baixou de 5 mil trabalhadores, passou para 111 mil, ou seja, exatamente o nível que existia há 10 anos antes da crise. Aliás, convém recordar também, já que falou em emprego, não é o tema do presente debate, nós temos ainda mais desempregados do que tínhamos antes da crise, cerca de mais de 1.100 desempregados, e, portanto, a questão do emprego continua a ser uma questão pertinente. E, portanto, o que nos parece, aparentemente, é que esse recurso da regularização que é proposta agora está mal explicada e era importante perceber porque o motivo é que é apresentada no contexto desta revisão orçamental. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Estevão. Presidente, Sras. Deputados, Srs. Membros do Governo. É com satisfação que eu vejo que é apresentada aqui esta proposta do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em relação à integração do pessoal que tem desempenhado funções dos programas ocupacionais no âmbito da administração regional e das empresas públicas regionais. Eu devo dizer que me empenhei fortemente nesta situação. inclusivamente participei na primeira manifestação que foi organizada por este grupo, que juntou 130 pessoas em Ponta Delgada. estávamos justamente a preparar uma manifestação para dia 20 em que prevíamos a presença de 400 pessoas que, obviamente, que se deslocariam durante o seu horário laboral e, portanto, eu acho que este é um daqueles momentos em que um pequeno partido como PPM fez também a diferença, em que demos um bom contributo para que este assunto se resolvesse. estou obviamente contente que se resolva, não se irá resolver pelo que aqui já havia, as medidas que aqui estão a ser implementadas, os problemas de toda a gente que está neste tipo de situação, mas irá resolver-se os problemas de algumas centenas de pessoas. Eu considero que, fundamentalmente, também é uma questão de justiça. muita daquela gente que esteve naquela manifestação e que estaria agora e que estava disponível, já estava, já tínhamos cerca de 400 pessoas previstas para esta manifestação dia 20, é gente que está há muitos anos a servir à administração pública e que, de facto, é imprescindível nas escolas, é imprescindível nos hospitais, é imprescindível em muitos serviços públicos, tendo desempenhado uma função. Eu próprio, quando visitei as escolas, os próprios conselhos executivos me diziam que têm pena de ver partir estas pessoas que receberam a formação, que têm laços de afetividade já com aquela escola, com os alunos, com os professores, com os outros funcionários. Inclusive, naquela manifestação estiveram muitos funcionários do quadro a apoiar solidariamente os seus colegas e, portanto, eu fico muito agradado que tenha sido apresentada esta iniciativa parlamentar e que essa iniciativa tenha o apoio do Governo Regional. Sinto que dei também um contributo positivo nesta matéria. Qualquer das formas, portanto, eu o que acho é que é, que mostra mais uma vez às pessoas aqui nos Açores, fiquem atentos à resolução desta questão, mostra que vale a pena manifestar-se, mostra que vale a pena defenderem os seus direitos, mostra que vale a pena não ficarem calados, que podem, de facto, reivindicar e que essa capacidade de reivindicação lhes permite resolver muitos problemas. Portanto, esta é uma boa lição da força que tem o povo. O povo tem muita força. E é necessário que se mobilize e que as pessoas se mobilizem para conseguir que os seus problemas sejam resolvidos, mas não é os seus problemas, do ponto de vista, que poderíamos pensar aqui de uma forma egoísta, não são os seus problemas, são os problemas da Administração, eles estão ao serviço da região e merecem que lhes seja feita justiça. E eu penso que aqui há uma resolução parcial do problema. Nós teríamos, obviamente, um programa mais ambicioso e vamos continuar a pugnar para que esta integração possa suceder com muito mais trabalhadores que agora ficam de fora. Em segundo lugar, devo dizer também que em relação às alterações que aqui são propostas em relação ao plano, pois nós damos um apoio, há uma capacidade financeira acrescida para tentar resolver estas questões com celeridade e, portanto, nós também vamos votar favoravelmente o documento que aqui nos é apresentado. Quero chamar a atenção do seguinte, que em relação à sua execução é preciso ter em conta, nomeadamente em relação à Ilha do Corvo, que, de forma alguma, o problema está resolvido. Não foi restabelecido um circuito comercial regular, um abastecimento regular, isso é absolutamente essencial e, portanto, eu espero que com estes novos meios, que exista a capacidade financeira para impedir que volte a suceder 50 dias sem abastecimento da Ilha do Corvo. Ou seja, o que é necessário é que sejam preparados os mecanismos para resolver os problemas das pessoas. E também vou acompanhar de perto, fiscalizar de perto, a execução da reconstrução das infraestruturas que é necessário nas diversas Ilhas. Vamos fiscalizar essa matéria, vamos estar muito atentos e vamos dar o nosso contributo a um contributo de exigência para a resolução destas questões. E, portanto, nós da nossa parte, a nossa oposição é uma oposição construtiva, exigente, mas não abdicamos nunca de fiscalizar estas matérias. Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Vice-Presidente do Governo. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, muito rapidamente, só para responder e para clarificar as questões do Sr. Deputado António Vasco. Primeira questão, Sr. Deputado, estas medidas não alteram em absolutamente nada a taxa de desemprego. Portanto, não tem qualquer efeito sobre a taxa de desemprego, como é óbvio. Mas, se me permite, Sr. Deputado, a invocação que o Sr. tentou fazer em relação aos resultados do quarto trimestre e ao cenário macroeconómico saíram não exatamente ao contrário. Porque, Sr. Deputado, se reparar, nós no orçamento para 2020, o cenário macroeconómico previa uma taxa de desemprego em 2019 de 8%. Os dados do quarto trimestre fizeram baixar a taxa de desemprego para que no conjunto do ano anterior baixasse para 7,9%. Ou seja, se há alguma coisa que o cenário macroeconómico teve em relação à taxa de desemprego é que a taxa de desemprego efetivamente foi mais baixa do que aquela que nós prevíamos quando aprovámos o orçamento. Portanto, sobre essa matéria não tem nenhuma razão. Sobre a origem do saldo orçamental, o saldo orçamental, e permita-me também corrigir, eu não referi que tinha havido uma execução da totalidade da receita. O que eu referi é que tinha havido uma execução da totalidade da receita própria da região, como aliás houve também uma execução da totalidade das transferências previstas no orçamento de Estado, e, portanto, que resultou que esse facto, conjugado com as despesas de funcionamento, se estarem 7,5 milhões de euros abaixo do orçamentado, libertou este saldo orçamental, que é acrescido os 20 milhões que foram transferidos no final do ano e não foram utilizados. Portanto, não é a receita total que foi executada, foi a receita própria da região que, conjuntamente com as transferências do orçamento de Estado, financiam as despesas de funcionamento e libertaram estes recursos. Em relação à taxa de execução do plano do último ano, referi-me que no terceiro trimestre se situava-se à volta dos cinquenta e tal por cento. Também tenho uma boa notícia para lhe dar, a taxa de execução do plano em 2019 subiu para 83%. Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado António Vasco Viveiros tem a palavra. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, a taxa de desemprego que estava prevista no plano de 8% e 7,9% é exatamente igual. É evidente que aí tem razão. A questão aqui é outra, é que o Sr. Vice-Presidente, nas várias discussões, chamou a atenção para o facto de que, tendo a taxa de desemprego no terceiro trimestre sido inferior àquilo que eram as estimativas do Governo, mais facilmente seria atingido o objetivo. E, portanto, há aqui uma inversão daquilo que era a expectativa no terceiro trimestre, dada o aumento que houve. E, por outro lado, há a questão da diminuição da população empregada, que é muito significativa. Eu percebo que há um inquérito, percebo que há variações que muitas vezes decorrem da natureza do inquérito, tem um desvio padrão elevado e, portanto, isso só recomendo é que, quando há valores muito, muito positivos ou muito negativos, haja alguma moderação em quem tira conclusões. E essa, 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 o Sr. Vice-Presidente não teve e que foi acompanhado do Partido Socialista, quando fala que nunca houve tanta gente empregada nos Açores desde que existiam registros, é evidente que no trimestre seguinte, se há menos de 5 mil pessoas, não é naturalmente uma boa notícia. Quanto à execução do plano e do saldo, sendo 83, é um valor semelhante ao do ano passado, 2018, é semelhante ao de 2018, 82, 83, mas é bom que se traduz isso em números e significa que são cerca de 90 milhões de euros que estavam no plano 2019 que não foram executados. E, portanto, esse número mantém-se relevante e é importante que se diga, sobretudo quando se falam de saldos aqui de um ano para o outro. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. A mesa de momento não tem inscrições. Sra. Deputada Graça Silveira tem a palavra. Senhora Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Vice-Presidente, Srs. Membros do Governo. Bom, de facto, o Governo foi muito rápido a fazer os cálculos dos estragos resultantes da passagem do furacão Lourenço pela Ilha das Flores. Já no que se refere a conseguir acalcular o mínimo de normalidade da vida das pessoas, foi o caos que se viu. E, já que estamos em ano de eleições, eu devo lembrar que tudo o que se passou nas Flores com as dificuldades em termos de mar, em termos de portos, de conseguir levar àquelas pessoas as mercadorias e os bens necessários para que se regularizasse a vida delas, faz todo o sentido uma proposta do CDS que tem anos, que é o mini-cargueiro em Terilhas. Se os senhores já o tivessem implementado, que é uma coisa que vale para aí 2 milhões, no meio de 330 milhões, adquirir um mini-cargueiro de 2 milhões tinham conseguido colocar em tempo útil as mercadorias no corvo e nas flores. E, portanto, pergunto-lhe, em relação a estes custos, se nesta verba toda estão os custos associados ao aluguer do Malena, que, de resto, é uma história meio estranha porque é dito que o Governo Regional assume o transporte do barco até à região e assume metade dos custos da operação e que a outra metade é dividida igualmente pelos três armadores. E eu pergunto então, os três armadores dividem os custos do aluguer e os lucros também são divididos por três, ou seja, o preço de contentor é dividido por três, mas que tipo de arranjo é que foi este? Ou seja, pergunto se esta verba é verba também para pagar esse aluguer e que se em vez de se estar a alugar novamente um barco aos gregos que levou o tempo que levou e que vai ter que se alugar daqui a três meses, porque daqui a três meses o Porto não vai estar pronto e daqui a três anos não vai estar pronto, se não fazia todo o sentido adquirir o tão desejado minicargueiro para a região. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Bruno Bell tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Sr. Deputado Carlos Silva, eu apostilho o esforço que fez em tentar trazer o PSD para aquele lado da política mais pobre, para aquele lado da política da desculpa. O Sr. Deputado Carlos Silva, em vez de estar ao lado daqueles que foram os mais investigados pela passagem do Furacão Lourenço, preocupou-se imenso em arranjar desculpas para a incompetência do Governo. E é aqui, Sr. Deputado, que o Sr. Deputado se calhar deveria pedir desculpas aos florentinos por tudo aquilo que se passou durante esse período todo. Era essa uma postura digna, uma postura de um deputado que é eleito pelo povo e que representa o povo. Sr. Deputado, o PSD em algum momento sequer tentou atribuir benefícios a quem não teria sido prejudicado. Nunca, Sr. Deputado. Mas o PSD tentou e o que tentou fazer foi que aqueles que são prejudicados fossem ressarcidos. E nessa matéria, Sr. Deputado, este não foi o papel do Partido Socialista. Sr. Vice-Presidente, relativamente àquilo que foram as suas explicações, e nós temos conhecimento daquilo que foi o Governo que solicitou à Câmara de Comércio e Indústria da Horta que fizesse o levantamento junto dos empresários das flores para aferir dos prejuízos que os empresários teriam no decurso da passagem do Furacão Lourenço. Ora, se por um lado estamos a tratar de um problema que tem a ver com o final de 2019, por outro lado ainda estamos a tratar também do início de 2020, do mês de janeiro, pelo menos do início de 2020. E o Governo demorou o tempo que entendeu que era suficiente, ou esperou o tempo que entendeu que era suficiente, para poder efetuar esse levantamento. E quando faz esse levantamento, não sei se o Sr. Vice-Presidente tem conhecimento, estabelece um prazo de 8 dias para que os empresários deem este valor. Ora, Sr. Vice-Presidente, é importante garantir que ninguém fica de fora. É importante garantir que ninguém fica de fora. E com medo do seu conhecimento, o Sr. Vice-Presidente sabe que poderão não ter os meios suficientes para poder dar este valor nesse prazo estabelecido. Não é justo que o Governo tenha demorado o tempo que entendeu até agora e agora exija que os empresários o façam em 8 dias, Sr. Vice-Presidente. Segunda questão, Sr. Vice-Presidente. Eu vou-lhe perguntar assim porque o Sr. é que apresentou a proposta da alteração do Partido Socialista. Oh, Sr. Vice-Presidente, nos últimos anos, na legislatura passada, no final da legislatura passada e já nessa legislatura, foram feitos dois processos de integração de precários na Administração Pública. Por várias vezes, nas audições da Comissão, o Sr. Vice-Presidente foi questionado do porquê de não serem integradas as pessoas que estavam no abrigo dos programas ocupacionais. E a sua resposta foi muito simples. Estas pessoas não podem ser integradas porque não têm qualquer tipo de vínculo com a Administração Pública. Ora, Sr. Vice-Presidente, se o que hoje está aqui apresentado poderia ter sido feito naquela altura, qual é a razão que o Governo até agora fez essas pessoas sofrerem e esperarem para verem a sua situação resolvida? Sr. Vice-Presidente, agora uma questão administrativa e que a minha preocupação é meramente administrativa e tem a ver com aquilo que é o artigo 3 desta revisão orçamental, que tem a ver com a concessão excepcional de auxílios financeiros das autarquias. Ora bem, o artigo do Orçamento refere que, nas situações de prejuízos ocorridas, já quando a passagem do Franco Lourenço, nos dias 1 e 2 de outubro de 2019, a participação financeira direta do Governo Regional, a que se refere o número 3 do artigo 18A e o número 5 do artigo 24A do Decreto Legislativo Regional 32 de 2002A. Ora, a minha dúvida, e é uma dúvida meramente administrativa e poderá ser, poderá não ter razão de existir, obviamente, mas é por isso que estou a pedir o esclarecimento, o artigo 24 da própria legislação, que foi revista já recentemente, refere que no seu número 1, sem prejuízo dos dispostos no artigo anterior, a cooperação financeira com as freguesias e associações de freguesias poderá abranger a co-participação por prejuízos causados pela ocorrência de intempéries, situações imprevisíveis e excepcionais, as quais não configurem situações de calamidade pública. E a minha questão é tão só essa, visto que no preâmbulo do orçamento está referido que foi a declaração de calamidade pública nos termos da resolução do Conselho de Ministros nº 180 de 2019, de 8 de novembro, e aqui poderia haver um conflito ou alguma diferenciação, e é só para prevenir que possa não estar, porque também no nº 5 do artigo 24 da legislação da comparticipação técnico-financeira refere-se que a comparticipação financeira aos governos regionais previstas no nº 1 será fixada pelo Conselho de Governo Regional, consoante a gravidade ou a necessidade das situações, objeto de apoio, podendo atingir os 70%. O objetivo, eu percebo que é passar dos 70% para os 85%, e isto não está em causa, o que está em causa, Sr. Vice-Presidente, e acho que percebeu das minhas palavras, que é o conflito que poderá haver na exceção que tem quando diz que as quais não configurem situações de calamidade. E o facto que está no preâmbulo do orçamento ser o facto da calamidade que leva a que esses mecanismos de exceção sejam acionados. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Silva. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Muito rapidamente, só para dar nota do incómodo do PSD e do Bloco de Esquerda pelas propostas positivas que foram aqui apresentadas, por uma proposta que permite regularizar e integrar na administração pública pessoas que estavam em programas ocupacionais e que agora passam a ter uma situação mais estável, mais digna e com aumento dos seus rendimentos. E, portanto, Srs. Deputados, eu percebo o vosso incómodo, mas a verdade é que é uma boa medida, as pessoas deviam de aplaudir e não criticar. Isso é que era uma atitude construtiva e, Sr. Deputado Bruno Bell, coerente com aquilo que o seu líder agora diz, que quer construir e não destruir. Mas isso é, já vimos que é pura demagogia. Na prática é tudo igual. E, portanto, gostaria também de dizer, Sr. Deputado Bruno Bell, que incompetência é vir aqui a essa Assembleia e apresentar uma isenção de segurança social para todos os empresários. Isso é incompetência. Aquilo que se escreve no projeto de resolução e defendeu na Comissão é exatamente isso. E isso é criar injustiça e não resolver os problemas que foram criados. Aquilo que faz o Governo Regional, e muito bem neste caso, é avaliar e quantificar os exatos prejuízos e compensar exatamente nesta medida. Isso é que é justiça social e não aquilo que se propõe. E, portanto, em relação ao resto, ou seja, adjetivos, eu não vou entrar nesse nível de diálogo, mas mostro aqui a satisfação do Grupo Parlamentar pela medida que é aqui apresentada de regularizar as pessoas que estão em programas ocupacionais há mais de três anos e que passam a ter uma situação mais estável, mais digna e garanta, assim, um aumento dos rendimentos, que tem sido uma das lutas do Partido Socialista ao longo dos últimos anos. Relativamente ao Fracão Lourenço e às propostas de revisão orçamental, creio que fica evidente o esforço e o empenho do Governo e do Partido Socialista na resolução de um problema. Nós nunca negámos que nem tudo correu conforme gostaríamos, mas a verdade é que, aos poucos, estamos vindo a resolver os problemas encontrados. E a aprovação deste documento dá garantias de que a situação se vai resolver. Um porto está destruído e não se resolve em dias, Sr. Deputado. O senhor sabe bem. E, portanto, relativamente aos restantes assuntos, creio que estamos conversados. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Vice-Presidente, o Governo tem agora a palavra. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Eu gostaria de começar para relamentar o teor e o conteúdo das palavras do Sr. Deputado Grunobel, que penso que não contribui para um debate construtivo sobre esta matéria. chamar em competência a um Governo que, três meses, dois meses depois desta calamidade, conseguiu obter os meios financeiros totais para financiar investimentos de 313 milhões de euros, isso é incompetência, isso é incompetência. Conseguiu apresentar o cronograma e a calendarização de todos os investimentos e todos os apoios logo num primeiro mês do ano em que era possível o fazer em termos orçamentais, isso é incompetência. Sr. Deputado, eu não sei onde é que está o seu conceito de competência, agora sei de uma coisa, os exemplos do passado em termos de solidariedade, o seu partido quando houve calamidades nos Açores, se isto é incompetência, o que o Sr. chamará a essas atitudes de passado? Mas é um campo de discussão que eu não vou seguir por aí, atribui-se a um momento menos feliz da sua parte. Agora vamos esclarecer as questões com objetividade. O Sr. Deputado também disse que o Governo demorou o tempo que quis para iniciar o levantamento em relação aos prejuízos efetivos que as empresas tiveram pela descontinuidade de transporte de mercadorias, não demorou o tempo que quis, demorou o mínimo de tempo possível. Para que com rigor, justiça e equidade, se pudesse apurar o efetivo prejuízo, importava previamente retomar a normalidade desses transportes. E logo no dia que essa normalidade foi assegurada, no dia seguinte estávamos a fechar com a Câmara de Comércio da Horta o protocolo para fazer esse apuramento. Por isso, mais rápido também era impossível. E quero dizer que essa, precisamente para evitar qualquer discussão sobre essa matéria, delegámos integralmente e confiámos na Câmara de Comércio da Horta para fazer esse levantamento rigoroso, que é feito com base nos dados contabilísticos de cada empresa que tem prazos oficiais de entrega, e nada a Câmara de Comércio com certeza irá solicitar aos seus associados e outras empresas documentos que obrigatoriamente não tenham que ser remetidos às entidades competentes para esse efeito. Agora quero dizer que esse apuramento será rigoroso ao cêntimo. Iremos compensar todas as empresas de prejuízo efetivo que forem evidenciados em termos de seus resultados líquidos. E permitam-me que lhe diga, quem achava que se devia, que a compensação seria reduzir ou anular as taxas, porque as contribuições para a segurança social, de quem não teve prejuízos, de quem teve muitos prejuízos, acha isso que é uma justiça, não tem, se me permite, qualquer argumento técnico para vir aqui debater esta medida, que esta sim é justa e compensa na Índica os reais e efetivos prejuízos que as empresas teve. Não tratamos todas as empresas por igual, porque cada situação é uma situação e dá muito mais trabalho, tem muito mais custos, sem dúvida, mas é muito mais rigoroso, justo e transparente apoiar quem precisa na exato montante dessa prejuízo que efetivamente tiveram. Foi essa a nossa solução que nos orgulhamos muito. Podíamos cair nos facilitismos da vossa proposta, mas estaríamos a fazer uma enorme injustiça. a quem efetivamente teve prejuízos, estaríamos a tão bem a fazer uma enorme injustiça a todas as empresas da região. Obrigada, Sr. Vice-Presidente. A mesa do momento não tem inscrições. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, vamos então, Sr. Deputado António Lima, pede a palavra para... Solicitar um intervalo regimental de 30 minutos. É regimental, regressamos então às 18. Mas terminam o debate na generalidade? Sim, o debate na generalidade, vamos dar-lhe por encerrado, mas isto também permite haver debate na especialidade, portanto penso que ninguém ficará proibido de poder intervir no âmbito do debate na especialidade. Senhoras e senhores deputados, vamos então iniciar as votações do plano destas propostas de alteração ao plano e orçamento regional. As votações serão feitas em separado, como é habitual. Começamos pela votação na generalidade. Obrigada. Votação na generalidade da primeira alteração ao plano regional anual para 2020. As senhoras e os senhores deputados concordam? Façam o favor de se manter como estão. A proposta anunciada foi aprovada por unanimidade. Não entraram na mesa propostas de alteração ao plano, sendo assim, proponho que se faça a votação conjunta do artigo 1º e do artigo 2º. As senhoras e os senhores deputados concordam? Façam o favor de se manter como estão. Os artigos anunciados foram aprovados por unanimidade. Votação final global. As senhoras e os senhores deputados concordam? Façam o favor de se manter como estão. Votação final global. O projeto de decreto de legislativa regional foi aprovado por unanimidade. Passamos agora às votações da alteração ao orçamento para o ano 2020. Votação na generalidade. As senhoras e os senhores deputados concordam? Façam o favor de se manter como estão. A votação na generalidade foi aprovada por unanimidade. Passamos agora ao debate e votação na especialidade. Não há inscrições. O senhor deputado António Lima tem a palavra. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Vice-Presidente, Srs. Restantes Membros do Governo, aproveito o debate na especialidade para dizer que o Bloco de Esquerda naturalmente votará favoravelmente a proposta de alteração que o Partido Socialista faz à proposta do Governo, que altera o orçamento para 2020. E não queria deixar de dizer que esta proposta de alteração que o Partido Socialista faz não traz, como disse o Sra. Deputado Carlos Silva na sua intervenção de há pouco, não traz absolutamente nenhum incómodo ao Bloco de Esquerda. Antes, pelo contrário. Congratulamos com ela e o incómodo, quem tem incómodo com esta proposta, e esta proposta é um sintoma deste mesmo incómodo, é o próprio Partido Socialista, que suporta um Governo que durante anos negou, em primeiro lugar, a existência deste problema, negou a existência de trabalhadores ao abrigo de programas ocupacionais a desempenhar funções permanentes na administração pública e em empresas públicas e que, para além disso, suporta um Governo Regional que aproveitou-se da mão de obra barata que são esses trabalhadores para assegurar o funcionamento dos serviços da administração pública. Trabalhadores que relembro não têm direitos, não têm os mesmos direitos que os restantes trabalhadores da administração pública e isso é que causa incómodo ao Partido Socialista, porque vem agora corrigir um erro que, obviamente, é bom que seja corrigido, mas tantas vezes que o Bloco de Esquerda denunciou este erro e essa situação nesta casa e fora dela e o Partido Socialista sempre mudou. Vem agora corrigir e, ainda bem, votaremos favoravelmente, mas o incómodo está deste lado da bancada, Sr. Deputado Carlos Silva. Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Francisco César tem a palavra. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Srs. membros, restantes membros do Governo, Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Dono Lima, não custa nada, não custa nada reconhecer aos nossos adversários políticos quando os adversários políticos cometem ou praticam um ato que é um ato bem feito. Não deveria custar absolutamente nada ao Bloco de Esquerda reconhecer ao Partido Socialista. Fez bem. Fez bem. Não custa nada dizer. A medida que os Srs. Deputados apresentaram a este Parlamento em relação àqueles que estão em programas ocupacionais das condições que aqui foram referidas é uma boa medida. Não custa nada. Porque nós quisemos, e sempre dissemos, que esta era uma medida, esta era uma medida nas circunstâncias em que está a ser apresentadas e na forma como o Sr. Presidente, e na justificação que o Sr. Vice-Presidente a colocou, esta é uma medida justa, de que nós nos orgulhamos de apresentar. Aliás, esta revisão orçamental, as alterações que são aqui propostas neste Parlamento são exatamente isto. São parte de um processo que o Partido Socialista, desde o início, estabeleceu como prioritário. O primeiro lugar, a reação ao furacão. Nós, desde o início, sempre dissemos que era fundamental conseguirmos dar, no momento certo, uma resposta adequada à emergência que se colocou a quando da passagem do furacão Lourenço pelos Açores. Nós, desde o início, sempre dissemos que deveria ser fundamental num curto espaço de tempo, acudir à situação e aos estragos que tinham sido causados nas ilhas mais afetadas e, com isso, rapidamente conseguimos fazer as limpezas e a recuperação, dentro daquilo que era possível num curto espaço de tempo, das infraestruturas que estavam lá e que eram fundamentais para a ilha. Nós também sempre dissemos que, dentro das nossas possibilidades e daquilo que era humanamente possível, nós deveríamos atender às dificuldades de transporte que as ilhas tinham e que estavam, e ao qual estavam submetidas, devido aos estragos que foram causados pelas calamidades, aos condicionalismos meteorológicos e para a necessidade que todos nós, empresários, governo, empresários das ilhas, comerciantes, tinham para se adaptar à nova realidade. Porquê? Porque a normalidade não era possível de ser reposta com um estalar de dedos ou apenas com um atirar de dinheiro para cima do problema. A normalidade para ser resposta necessitaria de um grande investimento, de um longo investimento, de uma reestruturação, de uma estruturação da intervenção que deveria ser feita, um bom planeamento com a inventariação de todos os estragos e nós sabíamos, desde o início, que isto seria um trabalho para vários anos, mais do que cinco anos, certamente, para conseguirmos repor a totalidade da normalidade na vida das populações que tinham sido afetadas mais severamente pelos efeitos do furacão Lourenço. É verdade que os comerciantes tinham sido afetados. Mas também aí, mas também aí, a atitude de um governo que é responsável e de um partido que é, neste momento, poder nos Açores, não deverá ser a de atirar dinheiro para cima dos problemas. Seria muito fácil. Seria até popular nós chegarmos ao pé dos comerciantes e dizermos assim, Bom, aqui está, aqui está uns milhares de euros, aqui estão umas isenções aprovadas na Assembleia da República que facilmente seriam aprovadas por todos, se nós tivéssemos este tipo de atitude de não discriminar ninguém, de dizer que aquele comerciante que não foi afetado deveria ter a mesma isenção do que aquele comerciante que tinha sido afetado. também poderíamos ter tido a atitude daquele que precisando de um prejuízo ou tendo um prejuízo de um determinado montante apenas teria uma isenção de segurança social, apenas teria uma isenção de segurança social quando, na verdade, o apoio que necessitaria para o funcionário da sua empresa, para manter os seus postos de trabalho, seria muito maior. E o que faz um partido que é responsável, o que faz um partido que não embarca apenas num discurso de estabilidade ou de uma nova forma de fazer política, apenas porque sim, quando todos os seus outros membros continuam numa atitude exatamente de responsabilidade ligada àquilo que foi sempre o seu percurso no passado, aquilo que faz um partido que é responsável é dizer não, nós vamos apoiar quem precisa e não vamos apoiar quem é obrigatório ou quem necessariamente ou naturalmente não necessita deste apoio. Por isso, este orçamento também é parte deste processo. É uma parte, é uma parte que permite apoiar aqueles que mais necessitam, em detrimento daqueles que, obviamente, não necessitam de qualquer apoio. Mas também este orçamento, este orçamento permite, repare-se, não é fácil, basta olhar as outras calamidades que já estivemos nos Açores. Basta ver que, por exemplo, no sismo de 80, ainda em 96 estávamos a realojar mais de 600 pessoas. Nós, num curto espaço de tempo, provavelmente nas maiores obras públicas que alguma vez foram feitas nesta região, nós, em pouco mais de dois meses, em pouco mais de dois meses, já temos algumas obras lançadas, já temos uma inventariação quase total, ou total dos prejuízos. Já temos um modelo de financiamento para os municípios que foram afetados. Já temos um modelo de financiamento acordado com a República. Sim, porque faz diferença ter um Governo na República que é socialista na República. Faz diferença! Faz diferença! Porque um Governo que é socialista, um Governo que é solidário com as suas regiões autónomas, no momento certo, no momento certo, diz presente, diz presente e esteve presente, na forma solidária como mobilizou os seus fundos e como esteve junto da União Europeia a mobilizar fundos, exatamente, para os Açores. Por isso, por isso nós temos orgulho no orçamento que é apresentado aqui, na revisão orçamental, no trabalho que temos feito. Não custa nada ao Bloco de Esquerda dizer ao Partido Socialista este é um bom documento. Não custa nada ao Partido Social Democrata dizer nós apoiamos o que aqui está. Não vale a pena, não vale a pena, o PS não disse, não vale a pena, por exemplo, no Conselho de Ilha da Ilha das Flores, não vale a pena no Conselho de Ilha da Ilha das Flores dizer a todos os membros do Partido Social Democrata para não estarem presentes na reunião e para isso não terem que apoiar e faltarem ao Conselho de Ilha todos os membros. É certo que, por exemplo, o nosso deputado, Manoel Pereira, por motivos pessoais, não pôde estar. Mas o facto é que o Partido Social Democrata, todos os membros ou todos os eleitos pelo Partido Social Democrata não estiveram no Conselho de Ilha que deu parecer sobre o plano e sobre o orçamento. E, portanto, Srs. Deputados, não basta só dizer. É preciso também aplicar aquilo que se diz. Aquilo que é o compromisso do Partido Socialista sempre foi e sempre será. Neste caso, em particular, restabelecer os problemas que ocorreram. Restabelecer o problema que a ilha esteve, que foi afetada. Cumprimos. Segundo, segunda prioridade para o Partido Socialista que está presente neste orçamento, reconstruir o que há para reconstruir. E, por último, recuperar a economia das ilhas afetadas para continuarmos o projeto de desenvolvimento para todos que temos na nossa terra. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Maurício. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Nós acabamos de aprovar ou de votar favoravelmente o plano, a revisão de plano, assim como votaremos favoravelmente a revisão do orçamento. O líder do PSD teve a oportunidade de forma antecipada de anunciar aquilo que era o nosso sentido de voto com uma consciência plena de que o PSD nesta votação não era necessário para viabilizar esses documentos. Mas com a consciência plena de que o que estava em causa e desde sempre foi essa a nossa premissa, um compromisso solidário com as populações das flores, com as populações do corvo, com as populações que foram abrangidas nas diferentes ilhas ou que foram afetadas nas diferentes ilhas pela passagem do furacão Lourenço. E, portanto, quando as coisas são positivas, aqui estaremos, como o líder do PSD o afirmou, a apoiar o Governo, a apoiar o plano, a revisão do plano e orçamento que aqui foi apresentada. E, portanto, estamos aqui, como sempre tivemos, desde o início deste processo, com sentido de responsabilidade. Fizemos o acompanhamento da situação junto das populações. Fizemos propostas responsáveis. Tivemos oportunidade de forma construtiva apresentar as nossas ideias e as nossas propostas. Concluímos com sentido de responsabilidade e com sentido solidário, aprovando ou manifestando favoravelmente o nosso sentido de voto relativamente à revisão do plano e orçamento que aqui o Governo Regional apresenta a este Parlamento. Somos um partido com história que, ao longo das responsabilidades governativas que o PSD exerceu na região, também passou por dificuldades semelhantes a esta que hoje as diferentes ilhas dos Açores estão a passar pela passagem do fracão de São Lourenço. Foi um governo do PSD que em 1980 enfrentou talvez a maior catástrofe dos últimos dois séculos que os Açores enfrentaram, o terremoto de 1 de janeiro de 1980. Não lançamos nessa altura dinheiro para cima dos problemas. Sabemos isso sim, em corresponsabilização com as populações, liderar um processo de reconstrução exemplar, reconhecido por tudo e por todos. Relativamente, só se foi o Partido Socialista que não considerou essa reconstrução como exemplar. Mas nós fomos sujeitos a um esforço conjuntamente com todos os açorianos, nomeadamente os açorianos das Ilhas Terceira, de São Jorge e da Graciosa, que foram entre comas barbaramente atingidos pela violência de um terremoto a 1 de janeiro de 1980. Portanto, estamos aqui com um sentido de responsabilidade, com o mesmo sentido de responsabilidade que norteou a atuação do PSD ao longo de todo o processo relacionado com a tempestade, com o intempére do Furacão Lourenço, a 1 e 2 de outubro. E é esse mesmo sentido de responsabilidade que agora aqui nos faz votar favoravelmente a revisão do plano e orçamento. tem o Governo, por via da apresentação a esta Casa, todos os instrumentos necessários e suficientes para executar as medidas de recuperação determinadas pelos estragos da passagem do Furacão Lourenço. Estaremos aqui como sempre o fizemos. Propusemos mecanismos de acompanhamento diferentes daqueles que acabaram por ser aprovados nesta Casa. Propusemos a criação de uma comissão eventual de acompanhamento dos estragos do Furacão Lourenço. Não foi entendimento desta Câmara e nomeadamente o Partido Socialista aprová-lo, optando pela criação de um grupo de trabalho na Comissão da Economia. Lá estaremos com os nossos deputados e com todos os deputados desta Casa a acompanhar a execução das verbas agora inscritas e a acompanhar a reparação justa dos estragos causados em cada uma das nossas ilhas e a repercussão que esses estragos tiveram sobre as pessoas em particular, sobre as empresas, sobre a economia de cada uma das ilhas afetadas. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jé Contente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Bom, eu pedi a palavra para participar neste debate porque tenho ouvido bastas vezes algumas coisas que quem gosta de fazer revisionismo da história até que comece os seus congressos pelo sismo de 80. Mas essa parte cada um faz aquilo que bem entende porque provavelmente é aquilo que tem mais na sua história. e isso não vem nenhum mal ao mundo. Agora, é preciso escrazer algumas coisas aqui. Eu falo deste assunto com alguma proximidade ao contrário do que alguns às vezes dizem ou descrevem. Conheci de perto não só a crise já de 1964 na ilha de São Jorge como filho de famílias sinistrados e nessa altura como já tive a oportunidade de escrever só havia duas alternativas ou as pessoas emigravam ou se endividavam. Depois no sismo de 80 também tiveram duas alternativas ou emigraram ou se endividaram. Meu pai voltou a ser sinistrado em 1980 na terceira. Conheço bem o ambiente do sismo independentemente daqueles outros que falam muito em lágrimas que choraram com aqueles que passaram pelo sismo de 80. E por isso quero também dizer aqui o ponto de vista factual que o sismo de 80 que também tive que estudar então como aluno de Geologia e da licenciatura de Geologia que foi de facto um fenómeno de grande intensidade de 7,2 na escala de Richter e com de facto bastantes estragos na terceira. Mas não foram 20 mil casos de casas destruídas. Foram 3.900 no Conselho da Angra e 765 no Conselho da Praia. E por isso é preciso não adulterar números quando se fala na história desses eventos. Claro que houve outras avarias. E também é preciso dizer que as pessoas durante 25 anos tiveram que ficar a pagar esses indevidamentos que tiveram que fazer. E é preciso dizer também que o sismo de 80 teve uma reabilitação com as pessoas mas com fraca fiscalização. Eu sei como é que foi quando chegaram a casa onde eu vivia. Está aqui uma folha. Os senhores precisam para reconstruir esta casa de X varas de ferro de tantos sacos de cimento e tantos de areia. Vão à banca agora e façam. Fiscalização não houve. Eu não sei se aquilo que se dizia na altura que era chamada a política de fachada significava só que era importante manter as fachadas de todas as construções na Ilha Terceira e como é que foi reconstruído o resto das casas. Sei exatamente como é que esta história se processou mas também sei que houve esforço do povo da Ilha Terceira e isso é justamente e deve ser louvado aqui. E houve esforço financeiro e houve esforço físico e houve proatividade mas eles fizeram isso por necessidade e porque não havia efetivamente dinheiro para ocorrer àquelas situações de outra perspectiva. Agora há aqui uma outra coisa que também precisa esclarecer é que foi o governo do Partido Socialista que depois já em 1996 resolveu centenas de casos que ainda faltava resolver do sismo de 80 e foi o Partido Socialista e foi o governo do Partido Socialista ouçam que é importante que conseguiu que uma dívida de 3,4 milhões de contos que vinha do sismo de 80 e que era resultante dos juros bonificados que o governo regional do passado não pagou a essa banca foi este governo que conseguiu negociar com o governo do António Guterres o perdão dessa dívida. E por isso isto também deve ficar para a história para aqueles que conhecem tudo mas que não reconhecem de facto o valor dos factos desta mesma história. por isso nós estamos nesta situação que há aqui um problema que é grave nos Açores e que foi o resultante dos estragos dos estragos do furacão Lourenço nós estamos com a mesma postura que é uma postura de procurar solidariedade no governo da República quando nós sabemos sabemos que quer no sismo do faiol quer também já quando foi os estragos do porto judeu o governo da República disse não e disse resolvam façam como entenderem por isso nós estamos à vontade com o povo açudeano porque nós dizemos presente quando o povo precisa disso muito obrigado obrigada senhor deputado tem agora a palavra o senhor vice-presidente do governo senhora presidente senhores deputados senhores membros do governo muito rapidamente só para lembrar ao senhor deputado Luís Maurício que referiu a reconstrução exemplar do sismo de 80 para lembrar que eu em 1998 assumi as funções de presidente da Câmara Municipal de Angra e tive que empreendemos ainda havia na altura 465 famílias 18 anos depois a viver em módulos e barracas e foi nesse período desse nosso mandato que demos e atribuímos habitações a 465 famílias mais 2.500 pessoas que ainda viviam em módulos e barracas e se me permite 2.500 pessoas 18 anos depois a viver em módulos e barracas não se pode considerar um processo exemplar Obrigada Sr. Vice-Presidente Sr. Deputado Luís Maurício tem a palavra Sr. Presidente Srs. e Srs. Deputados Srs. Membros do Governo Srs. e Srs. Deputados José Contente Srs. e Srs. Deputados Srs. Deputado José Contente eu não sei porque é que o senhor se sentir nesta nesta minha intervenção eu não eu não reescrevi a história agora o senhor não pode confundir nem o senhor nem o senhor vice-presidente a árvore como a floresta aquilo que um governo do PSD fez foi na verdade arregaçar as mangas e em cooperação com as populações é verdade da terceira de São Jorge da graciosa com elas reconstruir aquilo que tinham sido estragos de uma de uma absoluta calamidade desvalorizar isso desvalorizar isso Sr. Deputado não é sério não é sério e nós nós entendemos que nós entendemos que nem tudo correu bem naturalmente e que houve coisas que poderiam ter corrido melhor agora o que não podemos esconder foi o esforço titânico de um governo para reparar e acudir a populações que se encontravam numa situação muito precária muito obrigado senhoras e senhores deputados as propostas que estão em cima da mesa são naturalmente pelo menos a sua maior parte sobre uma calamidade a mesa tem permitido no âmbito do debate político que se compare esta a outras vou continuar a dar a palavra mas relembro que não divaguemos demasiado para outro debate que não aquele que nos traz aqui hoje e por isso senhor deputado já é contente com isto em mente dou-lhe a palavra só para fazer um pequeno esclarecimento ao senhor deputado Luís Maurício nós nunca desvalorizámos aliás eu comecei por dizer isso nós nunca desvalorizámos comecei por dizer isso o esforço que foi feito na reconstrução da terceira até porque nós sabemos o que é que são calamidades reparto eu entrei num governo que até 2001 teve 500 milhões de euros de estragos em calamidades e portanto nós sabemos como é reconstruir como é reconstruir as infraestruturas conhecemos o sofrimento das pessoas e portanto não se trata disso aquilo que eu trouxe aqui à colação que é importante que fique esclarecido são factos que aconteceram nessa altura e tal como ontem hoje a postura que nós temos perante as calamidades é de proximidade e de procurar resolver os problemas financeiros que são muito graves foi tão só isso de resto há uma coisa que faz parte da vida de cada um é que nós para além de termos memória participamos como sinistrados nessa história obrigada senhor deputado senhor deputado arturo lima tem a palavra senhora presidente senhoras e senhores deputados senhora presidente eu só vou falar porque vocês são isso é que me estimulou a falar que eu estava aqui muito caladinho mas como toda a gente alargou o debate eu também vou dar só um pequeno é só uma coisinha pequena eu lembro-me bem lembro-me bem tenho bem presente a reconstrução da ilha terceira da cidade de Angra da praia da vitória e de algumas freguesias que foram afetadas umas mais que outras e eu lembro-me bem e eu lembro-me bem que isto é muito bonito eu apreciei o senhor deputado Luís Maurício vir aqui recordar o sismo de 80 e o trabalho exemplar do governo ora o que o governo fez foi disponibilizar linhas de crédito imediatas para os terceirenses o povo da terceira reconstruir as suas casas e mais não estou a negar o envolvimento do governo não estou a dizer isso mas os grandes heróis da reconstrução da terceira foram os terceirenses esses é que foram os grandes heróis e vou lhe dizer mais senhores deputados senhores e senhores deputados e já agora que estamos a falar e já o céu eu não eu ainda me lembro eu ainda me lembro eu ainda me lembro e bem e bem tinha 17 anos na altura tinha 17 aninhos na altura ainda era um pequeno do céu lugar do gabinete de apoio à reconstrução e dos pobres irem lá de chapéu na mão pedir porque quem tinha cartão era servido eu também me lembro bem dessas coisas e lembro-me bem de quem estava à frente do lugar e o que é que fez e havia casas que podia-se pôr janela para baixo e podia-se pôr o que queria e estes pobres não se podiam mexer na guilhotina tinha que levar a janela de guilhotina portanto também me lembro bem disso senhor deputado Luís Maurício e senhoras e senhores deputados e lembro-me bem da comissão administrativa do lugar que eu não vou dizer o nome que era um nome muito engraçado e portanto lembro-me bem desse processo todo de todo esse processo e portanto o povo foi uma reconstrução exemplar foi-se senhor Angra e faço aqui a justiça com os seus exageros que teve alguns do gabinete de apoio depois a seguir do senhor da zona classificada isso é outra novela mas também me lembro bem dessa novela em que uns podiam e outros não podiam e outros eram classificados outros não eram classificados também conforme a vontade de freguês e portanto quero aqui prestar a minha homenagem aos terceirentes mas também lhe devo dizer senhoras e senhores deputados houve muita gente naquela altura que melhorou muito de vida que não tinha nada e passaram aos grandes proprietários muito obrigado Obrigada senhor deputado vai ser o senhor deputado Paulo Estevam que me vai fazer a vontade de recentrar o debate na calamidade que atingiu o Corvo que foi o Furacão Lourenço Senhora Presidente Senhoras Deputados Senhores Membros do Governo faço-lhe essa vontade mas não por falta de memória em relação às calamidades que infelizmente no sismo 98 eu residia aqui nesta ilha do Feial e agora fomos também afetados na ilha do Corvo pelo furacão pelo furacão Lourenço e por isso também tenho essa memória mas o que interessa é de facto a questão do presente não porque se aprende com o passado eu sou professor de história e aprende-se com o passado e é sempre importante relembrar o passado mas há uma questão que eu considero que é fundamental e que queria aqui referenciar três pontos o primeiro é que a representação parlamentar do PPM teve logo cuidado no início desta questão das consequências do furacão Lourenço fomos a primeiro o primeiro partido político a referenciar a necessidade do apoio do Governo da República nesta matéria e de facto em relação ao Governo da República para já essa solidariedade apareceu e não apareceu em situações anteriores com o anterior Governo da República de Passos Coelho e essa é uma diferença que eu quero aqui assinalar e é uma diferença positiva em segundo lugar é muito importante também referenciar referenciar nesta nesta componente é importante referenciar os meios financeiros que estão a ser alocados para enfrentar esta situação e isso é muito positivo e é por isso que vamos votar favoravelmente e nós consideramos também que e tivemos o cuidado de provocar aqui uma interpelação parlamentar sobre essa matéria e de apelar à celeridade do processo e isso também está a ser feito há uma terceira questão e nesta questão aqui tenho discordâncias e críticas a fazer que é em relação à execução eu considero que neste momento eu como deputado conheço bem a realidade da Ilha de Corvo não posso não posso estar de acordo em relação à forma como se está a resolver o problema do abastecimento da Ilha de Corvo é evidente que vamos ter recursos para enfrentar este problema mas é evidente é evidente que nós não podemos continuar com o abastecimento marítimo que não é regular e que coloque em causa a economia e a vida das pessoas isso eu aí sou absolutamente crítico acho que ainda não estão criadas as condições para ter uma perspectiva positiva aí na parte da execução na parte de afetar os recursos necessários para assegurar o regular abastecimento da Ilha de Corvo e das Flores também eu considero que aí a questão não está inteiramente resolvida é necessário melhorar muito porque eu vou terminar senhora Presidente porque nestas questões o que é essencial é o seguinte é evidente que é necessário alocar as verbas que são necessárias os recursos que são necessários mas a execução é muito importante e não vale a pena meter a cabeça na areia e dizer nós estamos a resolver o problema do abastecimento da Ilha de Corvo não é verdade não está resolvido não existe regularidade não existe segurança não existe um horizonte despejado de problemas em relação ao futuro e é isso que eu vou aqui exigir neste Parlamento Muito obrigada Sr. Deputado pergunto se há mais inscrições Julgo não haver vamos então iniciar as votações do articulado deste diploma começo pela proposta de alteração apresentada pelo PS ao artigo 1º As senhoras e os senhores deputados concordam façam um favor de se manter como estão A proposta anunciada foi aprovada por unanimidade Votamos agora o artigo 1º com esta alteração que acabamos de aprovar As senhoras e os senhores deputados concordam façam um favor de se manter como estão O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade Passamos agora à proposta de alteração apresentada pelo PS ao artigo 2º Esta proposta de alteração altera o artigo 8º do diploma original ou seja do orçamento que está em vigor aditando-lhe seis números sendo que o número 13 corresponde a uma alteração ao número 9 do diploma original e o número 16 uma alteração ao número 12 Os outros são aditamentos puros Tenho a indicação para fazer a votação ponto a ponto e é isso que iremos fazer Portanto está à votação a proposta de alteração do PS ao número 5 do artigo 8º As senhoras e os senhores deputados concordam façam um favor de se manter como estão A proposta anunciada foi aprovada por unanimidade Está agora à votação a proposta de alteração ao número 6 do artigo 8º As senhoras e os senhores deputados concordam façam um favor de se manter como estão A proposta anunciada foi aprovada por unanimidade Está agora à votação o número 7 do artigo 8º As senhoras e os senhores deputados concordam faça um favor de se manter como estão. O Sr. Deputado que vota contra, faça o favor de sentar. O Sr. Deputado que se abstém, faça o favor de sentar. A proposta anunciada foi aprovada com 29 votos a favor do Partido Socialista, 18 do PSD, 3 do CDS-PP, 2 do Bloco de Esquerda, 1 do PCP e 1 do Deputado Independente e a abstenção do Deputado PPM. Está agora à votação a proposta de alteração ao nº 8 do artigo 8º. As Sras. e os Srs. Deputados concordam, façam um favor de se manter como estão. A proposta anunciada foi aprovada por unanimidade. Colocamos agora à votação o nº 13 do artigo 8º. As Sras. e os Srs. Deputados concordam, façam um favor de se manter como estão. O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade. E por fim o nº 16. As Srs. e os Srs. Deputados concordam, façam um favor de se manter como estão. O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade. Votamos agora o artigo 2º da proposta com estas alterações que acabámos de aprovar. As Srs. e os Srs. Deputados concordam, façam um favor de se manter como estão. O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade. Coloco agora à votação o artigo 3º e 4º do diploma. As Srs. e os Srs. Deputados concordam, façam um favor de se manter como estão. Os artigos anunciados foram aprovados por unanimidade. Votação final global. As Srs. e os Srs. Deputados concordam, façam um favor de se manter como estão. Votação final global da proposta de alteração ao Plano para 2020 foi aprovada por unanimidade. Para uma declaração de voto tem a palavra o Sr. Deputado Luís. Sendo assim, vamos então dar continuidade ao Sr. Deputado Paulo Estevam. Para uma declaração de voto tem a palavra o Sr. Deputado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, como expliquei ao longo das minhas duas intervenções, votei favoravelmente estas alterações que nos foram propostas por parte do Governo Regional porque considero que esta iniciativa é absolutamente fundamental para que a região possa ter, e o Governo, possa ter os meios financeiros necessários para iniciar a reconstrução rapidamente e em força e, fundamentalmente, para que possa também implementar desde já a melhoria nos transportes ao Grupo Ocidental. E, portanto, é a reconstrução no conjunto das ilhas afetadas, a reconstrução de infraestruturas, é também o auxílio a todos os que sofreram prejuízos no âmbito do Furacão Lourenço e é também para assegurar o conjunto das ligações marítimas. E, nesse sentido, estes meios são absolutamente fundamentais, votei favoravelmente. Em segundo lugar, também em relação às questões e à alteração proposta pelo Grupo Parlamentar, em relação à integração dos trabalhadores inseridos nos programas ocupacionais, dizer que é um passo, já reconheci, votei favoravelmente estas alterações propostas pelo Grupo Parlamentar do PPM. É um avanço nesta matéria, mas não tenho também da ambição da representação parlamentar do PPM neste conjunto de pessoas, porque, como é óbvio, fica um grande conjunto de pessoas que continuam de fora, que continuam um conjunto de trabalhadores ocupacionais que vão continuar a ter condições difíceis, que continuam a ter um horizonte difícil, são pessoas que, dada a situação em que se encontra, nem sequer um empréstimo podem contrair para preparar e enfrentar questões como estudos dos filhos, acesso à habitação e muitas outras matérias que são fundamentais. Portanto, eu conheço a situação das pessoas, sei que há muita gente que fica fora, porque foram introduzidos um conjunto de critérios, foram um conjunto de critérios que integra alguns e deixa outros de fora. Portanto, da minha parte, votei favoravelmente porque é um passo, mas nós queremos que sejam dados mais passos e queremos que se consiga integrar mais gente e queremos que se consiga fazer mais justiça e, por isso, voto favoravelmente, mas este não é o tamanho da minha ambição, quero mais e voltar para que seja feito mais. Obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições... Obrigada.